Eu quero passar para o senhor presidente eleito hoje, que eu declaro eleito presidente em toda essa chapa e estarei à disposição também como teu vice. Então, eu não sei se essa lei ainda está em vigor. Eu fiz a lei que tornasse divulgado esse número, esse telefone. Eu pedia até a minha assessora, Vanessa, para verificar depois. E nas escolas também, falta, vai aumentar o número. Alguém quer liberar drogas, não tem com quem falar. E na escola o pessoal ainda brinca com isso, não fala. Eu tenho uma lei que eu vou passar para o senhor presidente, que institui na rede oficial e privada de ensino fundamental do Estado do Rio de Janeiro o estudo referente à dependência de substâncias entorpecentes ou psíquicas e suas consequências e implanta o programa permanente de orientação e prevenção ao uso de drogas. O estudante parece que acha bonito se drogar, mas que é para nós, que aqui não tem criança, maconha é broxante e a outra enlouquece a tal da cocaína e derivada. Então, o cara vai fumando maconha, fumando maconha e depois não sabe porque não está dando certo. aí na escola ninguém fala isso, ah, verdinha, não sei o que, que bonito, o cara fica meio assim, desligado. Ai, ai, tenho pena, sabe, porque não é fácil não. Meus amigos, quero registrar a presença do Ottoni Pai, pode vir para aqui também, Ottoni. Ele faz parte da comissão e também da deputada Gisele Monteiro. Então, aqui está o Liberon, Librelon, só está faltando o Pedro Ricardo, Fred Pacheco está aqui, Gisele Monteiro e Ottoni. Esse chega assim na hora, né? Bom, havendo sido instalada a comissão, eu passo à presidência, ao seu presidente, legal e de direito. Senta aqui, presidente Liberão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Samuel Malafaia, nosso vice-presidente dessa comissão, tão importante nesta casa como também para o nosso Estado. Boa tarde a todos que se fazem presente, que nos assistem pela TV Alerje, a todos os deputados que são membros e suplentes também desta comissão, Fred Pacheco, que está aqui ao nosso lado, que tem o seu trabalho árduo em cima desse trabalho, já não de hoje. Já tínhamos construído vários projetos e trabalhos, juntamente com o seu irmão, Márcio Pacheco, nesta casa, através de outras frentes parlamentares também, com temas similares. E eu me sinto honrado em voltar a esta comissão, como presidente, para dar continuidade, não só nos trabalhos, mas também de políticas públicas. E essa comissão, eu falo que a prevenção é um melhor caminho e o caminho mais barato para a gente transformar a vida de pessoas. E pouco se fala, a gente fala muito em combater, combater, e muitas das vezes o combate não chega lá na ponta, de forma que venha a ressocializar quem assim precisa e dar assistência a quem necessita, que muitas das vezes é o familiar que precisa desse apoio. A Gisele Monteiro, que está aqui, a nossa companheira também, que chegou agora nesta comissão, seja bem-vinda. Agradeço a sua presença nesta comissão como membro. Vou contar com vocês para que possamos, através do trabalho, em quatro mãos, ajudar com que a casa venha trazer voz a essas pessoas, tanto as pessoas que têm o desejo de sair dessas substâncias, e também auxiliar os familiares que necessitam, com o apoio do poder público e desta comissão. O nosso amigo deputado Antônio Pai... Antônio Pai... Antônio Pai... Obrigado por... Se eu depender do seu voto e falar meu nome, eu estou perdido. Mas é por número, não é por nome. Que paz. Por isso que nós estamos aqui, porque o Librelon, então, é aí que enrola mais a língua ainda. Aí nossos pais tiveram trabalho, mas aqui chegamos. Fico grato pela presença da sua pessoa Que traz a experiência da política, da família E também nós que já desenvolvemos um trabalho Lá na Comissão de Defesa Civil E conto com todos os membros E todos que nos assistem através da TV Alegre Que acompanha já desde o nosso primeiro mandato Estaremos potencializando com mais experiências Com os conteúdos que nós levantamos Fiscalizando as clínicas terapêuticas Sabendo o suporte que estão sendo recebidas Seja por via recurso estadual Seja ele federal, seja ele municipal Mas que eles venham ter os seus resultados Então eu venho aqui fazer a leitura Da minha atos para que eu possa abrir aqui Para os membros da comissão falar Eu só vou concluir aqui a minha fala Para que a gente possa formalizar e assim realizar as próximas reuniões Agradeço a todos Que votaram em nosso nome para a presidência Desta comissão Pode falar Eu vou dar, eu só vou concluir aqui Para eles votarem Manifestar o voto, declarar o voto Ah é? É E aí se não vota não vai ficar Ah, eu pensei que já tinha Eu já votei, só falta a Gisele Ah, e eu E o Otônio Como vota a deputada Gisele Na chapa constituída pelo deputado Liberon Como presidente E o deputado Samuel Malafaia Como vice-presidente da comissão de prevenção Uso de drogas e dependentes químicos em geral Excelência, favorável Obrigado Como vota o deputado Otônio Pai Com relação a chapa Deliberada Para presidente O deputado Liberon E vice-presidente Samuel Malafaia Como vota o deputado Otônio Pai Não é o filho Voto favorável Favorável Fica registrado o voto deles Obrigado Eu passo a presidência de novo para quem é o presidente Eu tinha que fazer esse anexo Para eles estarem Fica essa ata aqui Agradeço o voto de todos os membros E também A indicação do nosso vice-presidente Que é o deputado Samuel Malafaia Que tem também um projeto E uma visão muito vertente nesta questão Até porque nós que somos conservadores E lutamos nesta área de prevenção Que temos visto um resultado muito grande Na família brasileira Família Fluminense Com projetos e trabalhos sociais E agora com esta comissão E com esse time aqui formado Pode ter certeza que Traremos resultados mais positivos ainda Agradeço a todos Que votaram em meu nome Para a presidência desta comissão Que trata de um tema importantíssimo Para o estado do Rio de Janeiro Que é a prevenção dos de drogas Durante o nosso primeiro mandato Tivemos a oportunidade de conduzir os trabalhos Desta comissão Ficamos muito honrados Para poder participar E presidir ela novamente De acordo com o Ministério da Saúde Inclusive Houve um aumento de 54% Do número de internações No sistema único de saúde Por abuso do uso de drogas Comparado a 2020 e a 2019 A pandemia na realidade Só veio agravar esse problema Acreditamos que ainda Temos muito a fazer Com foco sempre nas ações preventivas Direcionadas para o desenvolvimento Dos cidadãos E a nossa preocupação Com a ressocialização Dos dependentes químicos Neste caso Precisamos cada vez mais Incentivar a educação A prática de esporte A cultura E a divulgação Sobre os malefícios Do uso da droga Junto ao poder Ao público mais jovens Conte com a gente Nessa luta Eu aproveito para propor As quartas-feiras Às 10 horas da manhã Como o dia das reuniões ordinárias Desta comissão E por fim Com o intuito de dar a serenidade As ações dessa comissão Propõem uma reunião Reuniões na realidade Nos municípios a seguir Como Angra dos Reis Nova Iguaçu Duque de Caxias Campos do Goitacazes E também a cidade do Rio de Janeiro Com datas a serem Definidas Nas próximas reuniões E diante Eu até Vou abrir a palavra Para os deputados E também caso queira Deliberar alguma coisa Para nossas próximas reuniões Eu justifico essas cidades Porque diante dos levantamentos Que nós assim fizemos Da nossa comissão Do pleito anterior Nós tivemos um índice muito alto Dessas cidades Então a gente já tem dados Então com esses dados Nós já estamos Vamos dizer assim Com um avanço Para que possamos tomar Algumas decisões Então nós não precisamos Fazer levantamentos Já existem levantamentos Então eu peço Para que a gente possa Realizar essas reuniões Nessas cidades A gente vai definir Um grupo de trabalho Interno aqui com os deputados Para que a gente possa Deliberar nas próximas reuniões Uma data Nestas cidades E aí Antes de passar a palavra Para os deputados Eu queria fazer a votação Da deliberação Dessa reunião Nas quartas-feiras Dez horas da manhã Como também A visitação Nessas cidades E eu queria ver com O deputado Nosso vice-presidente Deputado Samuel Malafaia Como que ele vota Favorável Ah, então tá bom Obrigado Fui informado Houve um equívoco Nós Estamos fazendo apenas A reunião da instalação Na próxima Nós estaremos fazendo A deliberação Das outras questões Referentes a esta comissão Então Já que não Deliberaremos nada Eu quero aqui fazer A abertura da palavra Aos primeiros membros Efetivos Para depois Um membro suplente Que é o nosso deputado Otônio De Paula Pai Tá bom Então Eu Deputado Samuel Malafaia Nosso vice-presidente Quer fazer uso da palavra Eu faço uso da palavra Parabenizando vocês E desejando sucesso E me colocando A disposição Para o trabalho Que vamos realizar Muito obrigado Obrigado Deputado Fred Pacheco Primeiro gostaria De saudar E parabenizar Vossa excelência Deputado Daniel Librelon Meu líder No bloco Aliança O qual fazemos parte Juntos Nesta casa Saudar O nosso vice-presidente Nesta importante comissão Samuel Malafaia Deputada Gisele Monteiro Deputado Otônio E deputado Otônio Otônio De Paula Pai E dizer que Esta comissão Ela me Ela me dá um sentimento Minha gente Duplo E é interessante isso Porque ao mesmo tempo Que eu fico feliz Em participar Porque é uma comissão Que me traz A importância do trabalho Para salvar vidas Porque o meu mandato Ele tem esse sentido Transformar vidas E mudar A condição da vida Das pessoas Para defender Aquilo que é O nosso maior bem Que é O direito de viver É muito triste A gente precisar Ter uma comissão Para cuidar De um mal Como esse Por isso Nos dá uma certa tristeza Imagina Nós temos que ter Uma comissão Para tratar Este mal Que assola a humanidade Que é a droga Que está infiltrada E matando as famílias Matando os jovens Matando Cada vez Mais a dignidade humana Tirando A capacidade Do ser De ter consciência Da vida Porque O que é Senão a droga Algo que tira A nossa capacidade De discernir De ter consciência Diante dos nossos Dos nossos fatos Das nossas decisões Das nossas escolhas Quem aqui já não conhece Ou não conhece Alguém que De repente Um vizinho Tinha lá um filho Que tinha as suas funções Absolutamente Tranquilas De vida Escola Faculdade Trabalho E de repente Por conta da Entrada Neste submundo Maldito Da droga Simplesmente Tudo se pulveriza E a nova Realidade Se põe Diante daquela família Como Como que Como se Tudo que ele Tivesse Construído Não tivesse existido Quase que Como Uma outra Identidade Se forma Então A nossa luta Agora Precisa ser assim Precisa ser Garantir que esta comissão Ela Seja de fato Um caminho De salvação E de restauro Da dignidade Na vida Dessas pessoas Nós precisamos ser Esses agentes E aí Bem disse O excelentíssimo deputado Daniel Librelon Criar políticas Públicas E Incentivar As que já Existem Fiscalizar As que Existem Para que de fato Nós tenhamos Políticas de prevenção Porque depois Tratar é muito Mais difícil Do que prevenir E nós só podemos Fazer isso com educação Com formação Com informação De qualidade Não adianta você jogar Palavras ao vento Precisa saber como fazer No local certo Para as pessoas corretas Enfim Envolvimento Por isso O Daniel disse De maneira clara Essa era uma bandeira Muito Cara Para o meu irmão Márcio Pacheco Foi deputado nessa casa Durante três mandatos E Para mim Era uma obrigação Porque nós fazemos isso Na nossa vida Como eu disse Trabalhamos com Esta necessidade De salvar vidas Por isso Para mim Era imediato Fazer parte Desta comissão E mais Protocolei Já Uma comissão Uma frente parlamentar Que já existia E depois Que o Daniel Fazia parte Inclusive Era vice-presidente Da frente Junto com o Márcio E eu protocolei Novamente Para que nós tenhamos A frente parlamentar Das comunidades terapêuticas Porque acreditamos Que as comunidades terapêuticas São um braço forte Para tratamento E para salvação Destas vidas Que cada vez mais Se perdem Ela é Necessariamente A única Claro que não Mas ela é mais Um instrumento As comunidades terapêuticas Da maneira certa Tendo o apoio correto Os profissionais devidos Tendo o cuidado Que dela se exige Sem dúvida nenhuma Pode ser um grande caminho Para o combate E também A prevenção Ao uso das drogas Então Mais uma vez Deputado Daniel Muito obrigado Por me dar esta chance De estar contigo Nesta luta Porque é uma luta Não há dúvida nenhuma Esta comissão Ela é uma Uma comissão Que luta Que precisa lutar Para retirar Estas pessoas E fazer com que outras Não entrem Neste mundo maldito Então Conte comigo Também Nosso vice-presidente Samuel Malafaia E os outros membros Para que tenhamos De fato este caminho Que é um caminho De transformação De vidas E de Salvação Por que não dizer Um caminho de salvação Obrigado Agradeço Agradeço as palavras Deputado Fred Pacheco Passo a palavra Para Gisele Monteiro Boa tarde a todos Excelência Presidente Estou muito feliz De estar aqui com vocês Fazendo parte Gostaria de contribuir Apenas com uma coisinha Que eu ainda não ouvi Como psicóloga Como mãe Enfim Como deputada Eu gostaria de trazer De repente A frente Juntar a nós O conselho Regional de psicologia O CRP Tirando isso Desejo a todos Por conta do nosso horário Plenário Sucesso a nós Conte conosco Ok agradeço A deputada Gisele Monteiro Passa a palavra Para o nosso amigo Deputado Antônio de Paula Pai Eu quero na oportunidade Parabenizar Ao presidente Daniel Libreiron Sempre com essa elegância Só conheço o outro Júlio Lopes Que pode ter essa elegância Que você tem Parabéns Parabéns os companheiros Amigos Por estarem Fazendo parte Dessa comissão E A minha estrada aqui Foi por opção Eu pedi Que eu Aqui estivesse Por entender Que O assunto É pertinente Ao que Cremos Professamos Trabalhamos Em prol E eu vejo Aqui na mesa Não é A A igreja cristã Representada Aqui Evangelicos Católicos E É público E notório O trabalho Que As entidades Para a eclesiástica E a igreja Em si Fazem No trabalho De transformação Desses jovens Dessas pessoas Que Se marginalizam A palavra é essa Não é E muitas vezes Incompreendidos Também No uso Das drogas Então se A igreja E os A Os movimentos Para eclesiásticos Já fazem um trabalho Nesse sentido Eu acho que Aqui é o meu lugar É o nosso lugar De estar Para buscar A transformação A mudança Dessas pessoas Tentar resgatar Essas pessoas Para o convívio Da sociedade Serem de alguma forma Mais respeitadas E eu Prometo Dar essa contribuição A essa comissão Parabéns Ao presidente E a todos nós Que vamos regaçar As mangas E trabalhar Em prol Desse problema Tão sério Que aflige A nossa sociedade Obrigado Obrigado deputado Antônio de Paula Paim Obrigado a todos Que se fazem presente Mais uma vez Pela TV Alerj A todos os profissionais Que nos permite A instalação Desta comissão E a quarta-feira Às 10 horas da manhã Estaremos realizando Essa reunião Para deliberar Assuntos Que nós vamos Discutir Sobre O tema Da prevenção E também Receber As demandas Dos nossos Amigos deputados Membros desta comissão Nesta casa Nada havendo mais A declarar Nada mais Havendo falar Nesta comissão Eu declaro assim Ela encerrada Obrigado Deu Já Vamos embora Chega aqui na Fala